Música Bora, amor! Vai! Abração, chefe! Abraça a cabeça, mantendo as costas sempre! Vai! Ele encosta sempre no chão! Vai passar a mão direita no joelho dele, que é o quadro do meu lado! Pressiona o fono! Tem que esperar o ângulo! Ele vai querer desculpar pra cá, chefe! Aí, pressiona a cabeça! Invita o joelho pra lá! Olha, pressiona a cabeça! Aí, aí! Vamos, vamos! Não tem pressão, chefe! Não tem pressão! Aí! Não tem pressão! Vai! Pra lá agora! Vem pro joelho! 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 Não tem pressão! Vem pro joelho! Vem pro joelho! Vem pro joelho! Tá bem primeiro! Pode puxar a cabeça! Olhaoon! Caramba! Allo poque do joelho! Abraça o quadril menos pelo lado do chico Pega a calça Pega a calça e abraça o quadril pela frente da frente Pega a calça 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 Abraça o quadril menos pela frente Com essa mão Aí Aí Foi 3 Pressione Pressione Vai querer estumbar Abraça o Zé Quiel Pra fazer o silêncio Trabalha pra pegar Passa a cabeça Vai tirar o Zé Quiel Aí o que passa Tira o menino Mas deve ter duas pegadas Como é que você queria falar? Ele for subir e vai estourando É o que faz o Zé Quiel Vai agora Pega a pé Pega a pé As duas pegadas de novo Oi A mãozinha lá no cotovelo As duas mãos no mesmo braço As duas mãos no mesmo braço Fiz apegada Fiz apegada Fiz apegada Fiz apegada Fiz apegada As duas no mesmo braço Aí vai Vai agora Vai Puxa Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai trazer ele ali pro quadril Não larga Não larga a pegada Aí agora Vai subir agora Vai, deixa ele subir Vai da casa Vai da casa Vai dajuda Vai do Magan Boa, lindo! Boa! Boa!